Música Ok pessoal, voltei aqui com mais um vídeo né E essa vez trouxe uma coisa da hora que eu vi no Youtube né Que é o simulador de afogamento Então véi, sei lá, se você não curte ver pessoas sofrendo Não é uma boa você assistir esse vídeo Olha que dia maravilhoso, que dia beautiful Ah o que você tá fazendo? Ah eu tô fazendo, tô querendo bater minha cabeça Você tá bem? Ah tô bem Ok, ok Logo logo acontecerá alguma coisa Ou não O que? Você deveria, tome cuidado Caralho Não Ok, a partir do momento você tem que começar a rodar o scroll do mouse Que nem o demente, que nem o psicopata Tá Eu tô deixando o link Desse jogo pra você Pra vocês aí na descrição do vídeo O problema é que vocês tem que ter uma internet Consideravelmente boa Ok A minha internet é 10 megas Então como vocês podem ver Por enquanto tá rodando bem Mas quando a minha internet era 2 megas, cara Não dá pra jogar esse jogo Tipo, é um frame Vamos colocar que isso aqui é um vídeo É um frame desse vídeo A cada 2, 3 minutos Não tenho noção Mas enfim, vamos ver quanto tempo eu vou conseguir manter meu carinha vivo E quanto tempo minha internet vai suportar aqui, né Esse jogo Se você começar a cansar e o... Se você começar a cansar e o carinha começar a se afogar Simplesmente vai acontecer alguma coisa muito terrível Muito torturante E isso não é legal, ok Ah, ah lá Acabou já, tá vendo Ah, voltou Isso que a gente acha é 10 megas, parça 10 megas Ok, a gente já perdeu o barco de vista já, ó A gente tá à deriva do mar aí, ó Meu dedo já tá totalmente esgotado A gente fica rodando E tem que rodar rápido, tá? É, rodar, rodar O bagulho é louco aqui Começou da câimbra ali, logo logo Ai meu Deus Oh, meu Deus Olha lá, olha lá Começou, ó Os piripacos do cara O tênis tá pesando, ó O cara carrega chumbo Não usa meia O cara usa tênis 10 meias Esse cara é homem Esse é macho, cara O cara usa tênis 10 meias Meu dedo já não sup... Ah, a bolinha sumiu, mas Ela sumiu só pra não tapar a sua visão Porque ela voltou, ó Ai meu Deus Volta, Julian Ou o Julian é o outro cara Eu não lembro Come on, bitch Come on Ai meu Deus Vete, você não tem noção de como um bagulho é louco Um avião? Um barco? Que que é isso? Ah, meu Deus Câmbio Morri? Morri? Não, não, não Não morri, não morri, não morri Merda não, filho É água Ai meu Deus Olha, o cara tá Morrendo Eu não sei o zegamento desse jogo Eu não consigo zegar esse jogo Haja internet E aja dedo Pra ficar rodando O scroll do mouse Levanta Su Não afunda não, filho Ixi, olha os dedos Olha os dedos Tá ficando frio Tá dando hipotermia no cara Cada 3 minutos na água Eu tô dando hipotermia já A câimbra vai ficar louca já Levanta, filho Não fica embaixo da água não, parça Parece que não é a gente que controla, vai Mas é a gente que controla sim, tá? Se você rodar muito devagar O cara começa a afundar E quando você vai ver, ó Aparece um coelho boiando na água Cara, tem que ficar trocando de mão Olha Agora é a parte triste, hein Quem não quiser ver, tampa o olho, velho O bagulho é louco agora, hein O bagulho é louco O cara arrancou a unha, parceiro A unha do cara caiu O cara cortou a unha no meio Ixi, o mergulhador Não vê Não segue, o mergulhador Não segue, não segue Ok Fuck Não, não desisto Fique calmo, fique calmo Levante Fica na superfície Na superfície Se acalme, bitch Se acalma Consegui rodar o scroll do mouse Mais umas meia hora ainda Ih, morri Levante Não morre, não morre 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 Ai meu Deus, eu não consigo mais rodar o scroll do mouse Morri, morri, morri Morri Joga que é um jogo que você joga uma vez só, tá? É uma vez por morrer Morri Caralho Morri 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 E ó, ó lá Ó a minha internet Como é da hora A vida Como é que eu vou saber se eu morri ou não agora? Não dá pra saber, ó Aí você fica rodando o scroll do mouse E quando você vai ver se você morreu Ih, morri Ih, morri É que bit Ixi Você durou 5 minutos 5 minutos rodando o scroll do mouse, parceiro Tenta um jeito mais fácil de jogar isso aqui Não é possível Ah, sempre que você for entrar no mar Vai de colheita e salva vidas, né Coisa importante Ah, tem que ter um jeito mais fácil Estar-te a experiência Vamos ver, vamos ver Surte-meir Explique o que o screen recomende Ok E Charles O som Compartilhar Full screen Ué Tu prende a barra 2 minutos Tô seguro lá? Ué Ele senta bem? Ok Vale Vocês não tem noção do que eu tô fazendo aqui pra poder rodar esse scroll do mouse Lá Tá louco aqui Meu dedo já não suporta mais rodar o scroll do mouse Meu dedo já não suporta mais rodar o scroll do mouse Vou ver se eu aguento mais que 5 minutos dessa vez DEDOS Não se embaralhem em dedos Descansa Ai meu Deus, o coelho O coelho, o coelho, o coelho O coelho, o coelho... O coelho O coelho O coelho O coelho O coelho Ai eu fico revezando essas três maneiras. Fazendo um revezamento. Não segue esse cara! Não segue! Não segue! Fique calmo! Fique calmo! Fique calmo! Ah, vai te amorrer! Pelo amor de Deus! Vai! Pode tomar um chucrute, vai... shareholders! Não morre, não morre, não morre, não morri... Não morre, não morre, Julia, não morre! Pero amor de Deus, Julia! Eu tô rodando esse scroll do mouse que nem um condenado. Você não vai me morrer, pelo amor de... Ah, velho. Será que eu morri? Seja macho, Julian. Porra, mas eu tô um vagabundo. Você é um vacilão, hein? Você morreu mesmo, Julian? Sério? Sobe, 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 so Ah, morri mesmo. Olha o Charlie, o nome dele. Porra, mas estamos fracassados, hein, Julian. Cinco minutos? Não existe uma pessoa que consegue zerar isso aqui. É impossível. Ok. Desisto. É, é isso aí. Fui. Dê um joinha aí pra ajudar. Quem quiser assistir, quem quiser jogar também, ó. Descrição do vídeo, beleza? Fui.